Também, vai lá Preparado? Vai lá Tio Negro, vem ver Vem ver, Tio Negro Vem cá, vem participar Tio Negro Vem aqui, menino Vai lá É um, é dois Um, dois, três, vai Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão E quando quer comer bichinho Com seus pezinhos Ele se esca o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gabinho Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Ah, moleque Tem o tempo direitinho, cara Mais uma Vai Você mandou muito bem, cara No tempo Teve até uma finalização aí Mais uma vez Pra gente treinar Um, dois, um, dois, três, vai Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Com seus pezinhos Ele se esca o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Ah, moleque Tchau, meu garoto